DJ Uivo é o fenômeno do terror dos modinhas Ela precisa saber que eu tô de enrolei e agora não tem mais volta Você que vacilou, você me deixou, vai, então mulher me solta Eu já liguei pro Leozinho, convocaram as meninas, faz grupinho no Atos Que hoje vai ter festinha, então fica suave, que vai tá pesadão Davi Vila e Leozinho, patrocina meu irmão Itageral convidado, a festa começou, as menina dançando e os moleque doidou Copa em bar de menina, é isso que o bonde quer, entrada delas é VIP, tá sobrando mulher Então chega pro baile, dançando com a gente, bebida é liberada Pegada envolvente, então chega pro baile, dançando com a gente É clima de verão, sarrada na mente Então chega pro baile, dançando com a gente Davi Vila e Leozinho, com som diferente Eu já liguei pro Leozinho, convocaram as meninas, faz grupinho no Atos Que hoje vai ter festinha, então fica suave, que vai tá pesadão Davi Vila e Leozinho, patrocina meu irmão Itageral convidado, a festa começou, as menina dançando e os moleque doidou Copa em bar de menina, é isso que o bonde quer, entrada delas é VIP, tá sobrando mulher Então chega pro baile, dançando com a gente Bebida é liberada, pegada envolvente Então chega pro baile, dançando com a gente É clima de verão, sarrada na mente Então chega pro baile, dançando com a gente Davi Vila e Leozinho, com som diferente Vila e Leozinho, com som diferente